Continuando com a explicação do Alter Heber, quando ele estava nos dizendo que as leis e limitações de tempo incindem apenas e tão somente sobre a alma animal e não sobre a alma divina. A alma divina é perene, é atemporal, está acima do tempo. A alma divina já existia até antes da criação do mundo. É uma partícula da própria divindade, portanto, assim como Deus é eterno e atemporal, assim também a alma divina. Diferente disso, a alma animal. A alma animal, de fato, está sujeita às limitações de tempo. Portanto, vai nos dizer o Alter Heber, isso que nós falamos, que a cada pessoa é dada uma cota específica e limitada de anos para viver, de dias para viver, isso está relacionado com a alma animal e não com a alma divina. Por quê? Porque, na verdade, nós viemos para esse mundo, a nossa missão aqui nesse plano terrestre limitado, debaixo das condições do mundo, debaixo das leis de tempo e de espaço, isso tem a ver com o refinamento, o resgate e elevação da alma animal. Como nós falamos, que nos traz o Arisa, a alma divina não necessita de conserto de retificação, quem sim necessita de retificação. E nós estamos aqui justamente para refinar os traços de caráter nossos, para aprimorar a nossa personalidade, para melhorar não só a nossa conduta, mas também o nosso jeito de ser, excluindo de dentro de nós ódio, rancor, inveja, maldade, etc. Que tudo isso são características derivadas da alma animal. E é para isso que nós estamos aqui nesse mundo. E é para isso que nos é dado um prazo específico de tempo para produzir esse refinamento, essa elevação. As palavras do Alter Ebelam, Esparcha, Yeadam, Nitan, Leitlabej, Bonafsho, Abamit. Os dias de vida da pessoa, quanto tempo e quantos anos a pessoa irá viver, isso está relacionado com a alma animal. Uma vez que a alma divina se revestiu na alma animal, mas com o intuito de trabalhar sobre ela, de subjugá-la, de domá-la, de subjugá-la, de neutralizá-la, enfim. Então, fato de terem sido dadas para a pessoa apenas um número limitado de dias para viver aqui nesse mundo, isso está relacionado àquela alma que está subordinada ao tempo que a alma animal, ou seja, como já dissemos, a alma divina, ela por si só está acima do tempo. Porém, Deus a enviou aqui para essa dimensão, para esse mundo terrestre, nessa dimensão temporal, fazendo com que a alma divina, por mais que ela, por natureza, está acima das limitações de tempo, mas ela desce para esse mundo terrestre, também se revestindo num corpo que estás, um corpo que é perecível, que vai envelhecendo, vai se deteriorando, e, portanto, isso faz com que a alma divina, que está também incorporada, também revestida nesse corpo, ela também fica, ela também desce para aquele plano que está debaixo das leis do tempo. Lei Tlabej, Benefeshachion, Nita, Bahamite e Davkabisman, ela se associa e se reveste na alma animal que está subordinada ao tempo. tem os limites, ela está limitada no tempo. Por que há essa associação da alma divina com o animal? Por que a alma divina é tirada da sua dimensão atemporal, supratemporal, acima de tempo e espaço, e é enviada para o plano terrestre para se revestir num corpo perecível, limitado, físico, junto com uma alma animal, que sim estão subordinados ao tempo, isso acaba também colocando a alma divina debaixo da dimensão tempo nesse mundo? Por que acontece tudo isso? Porque o objetivo e finalidade da descida da alma divina para esse mundo não é retificar e consertar a si própria. Como nós já dissemos, o lado bom, positivo, espiritual, elevado que existe dentro de nós veio nesse mundo para combater, para subordinar a alma animal, para vencê-la, para refiná-la, para elevá-la. Então, a alma divina vem e se reveste no corpo com esse intuito, para retificar, para elevar e purificar a alma animal. E sobre isso foi dito aquilo que o salmista nos diz, e a mim e o tsaro, que foi criado, foi estabelecido previamente uma cota de dias dada para cada pessoa. Ou seja, foi estipulada para cada pessoa quanto tempo a sua alma divina vai estar revestida aqui no corpo físico, nesse plano terrestre. Foi determinada uma cota de tempo, de dias e de anos. Por que alguns vivem mais e outros menos? Cada um de acordo com as características da sua alma animal. Talvez existem pessoas que vêm nesse mundo com uma alma animal muito forte e robusta, e por isso necessitam de mais tempo para domá-la, para domesticá-la, para neutralizá-la, para refiná-la e elevá-la. E outras pessoas, talvez, têm uma alma animal não tão forte, e por isso elas conseguem em menos tempo, neutralizar e elevá-la essa alma animal. Qualquer forma nos diz o alteré, bebe-shinav, que tzuvim lo bem-messpar, que essa cota de tempo foi determinada pela sabedoria divina, que xerá, chuchmatoit barach, que o chalasset benafso, o tempo necessário, para cada pessoa, para elevá-la e refinar a sua alma animal, léalot mimele, e resgatar, porque mesmo na alma animal, nós já vimos que a alma animal tem uma origem elevada, e ela possui dentro de si também centelhas divinas, e na verdade centelhas muito elevadas, faíscas divinas, faíscas de divindade que estão reprimidas, que estão escondidas no fundo da alma animal. E o trabalho da alma divina, o nosso trabalho consiste em resgatar essas faíscas, em elevá-las, fazê-las retornar à sua fonte e origem. Então a sabedoria divina determinou o quanto tempo é necessário para que cada um de nós refine o seu caráter, purifique a sua alma animal, encontre essas faíscas divinas, resgate-as e volte a elevá-las à sua fonte. Então Arisa, o cabalista Rabitzhak Lúria, explica que existem esses nitsotsot, essas faíscas divinas, sem entrar em todos os detalhes, que elas caíram naquele processo chamado shvirata keilim, quebra dos vasos, um conceito cabalístico, já falamos em outras ocasiões, mas o fato aqui, o que nos importa nesse momento, é que existem faíscas divinas espalhadas pelo mundo, no mundo físico e terrestre, não só no mundo físico e terrestre, mas no mundo particular e pessoal de cada um de nós, mesmo na alma animal nossa, mesmo no plano corpóreo, físico nosso, no fundo existem faíscas divinas de alto potencial, mas que elas estão reprimidas ou estão encobertas, e elas precisam ser resgatadas, precisam ser descobertas, e nisso consiste o trabalho da pessoa aqui nesse mundo, o trabalho espiritual, o trabalho espiritual nosso consiste em revelar e resgatar essas faíscas sagradas que estão no cativeiro, que estão reprimidas e presas, aprisionadas na alma animal, ou nos assuntos físicos, corpóreos e terrestres, e para a chaziram e para a alotam e para a alotam e para a alotam e para o malo e para a alotam resgatá-las e voltar a conectá-las com a sua fonte original no campo sagrado, no campo espiritual elevado. Na verdade, nós sabemos que na alma animal da pessoa há um potencial muito grande, há uma vitalidade muito forte, na verdade, por trás dessa vitalidade, de toda essa energia que possui a alma animal, que muitas vezes acaba sendo canalizada, não só para assuntos físicos, terrestres, mas até para coisas negativas, maléficas, porém, por trás de toda essa energia existem, estão lá, ocultas, escondidas, faíscas divinas, sagradas, muito elevadas. Por isso nós cumprimos aqui mitzvot, cumprimos preceitos aqui nesse mundo físico, os preceitos são feitos aqui nesse mundo físico, cumprimento de mitzvot, seja o talit, o tefilim, etc, a pessoa se utiliza de coisas físicas e materiais, e para poder implementar, para poder empreender isso, a pessoa tem que usar os órgãos do seu corpo, a pessoa tem que movimentar o próprio corpo, ou seja, o seu lado físico, com sua energia vital, que é derivada da alma animal orgânica, no momento que a pessoa, quando a pessoa se utiliza das forças corpóreas, da energia corpórea sua, que é derivada da alma orgânica animal, para fazer o bem, para cumprir mitzvot, uma vez que isso é derivado da alma animal, então o que significa, porque a alma animal, que é a alma orgânica, que se reveste no sangue, no corpo, para dar vida, vida física à pessoa, porém, no momento que a pessoa toma essa energia e direciona isso para o campo da santidade, para fazer o bem, para cumprir mitzvot, através disso, a pessoa consegue a pessoa consegue resgatar, refinar, elevar, retificar essa energia específica da sua alma animal, elevando isso para o campo da santidade, ou fazendo isso retornar ao campo da santidade, porque através da feitura de cada mitzvah, quando a pessoa realiza a cumprir um preceito aqui nesse mundo, ele atrai sobre si uma luz divina, e essa energia que a pessoa empreendeu, que a pessoa utilizou na hora de cumprir a mitzvah, que é derivada da alma orgânica animal, então, essa energia da alma animal, ela se eleva, ela se eleva e absorvida naquela luz divina que é produzida e atraída através da realização da mitzvah. Se vocês perceberem, assim como o animal que era colocado sobre o altar após o abate era consumido, absorvido pelo fogo de cima, assim é o mesmo que ocorre também essa energia derivada da alma animal, é absorvida e elevada através do cumprimento da mitzvah que a pessoa realizou aqui, no plano físico. Dessa forma, através disso, a pessoa consegue resgatar a faísca divina, a centelha divina que estava aprisionada, que estava no cativeiro, que estava na alma animal e que tinha tombado e estava lá reprimida. Então, nos diz o Altarebe concluindo, esse é o motivo da cota de dias e de anos que é estipulada e dada para cada pessoa aqui nesse mundo, na terra. a sabedoria divina estipula quantos anos são necessários para aquela pessoa para letaken etkola kohot vedkola nitsotsotak doxaxe a fim de retificar, a fim de consertar, purificar todas as forças e energias da sua alma animal e resgatar todas as faíscas divinas, todas as faíscas sagradas que se encontram no cativeiro dentro da sua alma animal. quando a pessoa termina essa missão, ou quando a pessoa já não está mais elevando essas faíscas, etc., então já não há mais o objetivo de vida aqui nesse mundo. Ele nos diz a cada dia é elevada uma nova faíscas, uma nova energia. Cada dia nós nos renovamos a uma nova energia ou se revela uma nova faísca divina e esse é o significado mais profundo do dito dos nossos sábios que a inclinação da pessoa se fortalece sobre ela cada dia, ou seja, cada dia é uma nova energia derivada da alma animal presente na pessoa e naquele dia nossa missão consiste em refinar, elevar, resgatar essa energia para o campo da santidade. O mispar hayamim, nas palavras do Alter Rebbe, mispar hayamim של chai adam, os dias de vida da pessoa, hem mispar anitzotzim equivale ao número de faíscas que necessitam elevação ou serem resgatados do campo do mal. Ou seja, não só que o tempo de vida que é dado para a pessoa é o tempo necessário para resgatar ou elevar a sua energia de forma geral, a energia do lado orgânico animal, mais do que isso especificamente o número de dias que foram estipulados para cada pessoa na sua vida aqui no plano terrestre e a mim o saru é equivalente e correspondente ao número de centelhas e faíscas presentes na sua alma animal que cabe a pessoa elevar e resgatar no seu trabalho através do seu serviço espiritual naquele dia. Com isso, Alter Rebbe nos dá uma explicação porque de fato nós rezamos todos os dias e temos que rezar todo dia porque a cada dia se revela e surge uma nova faísca na alma animal derivada de uma energia da alma animal que tem que ser refinada, elevada e absorvida acima naquele dia. a cada dia. a cada dia. a cada dia. a cada dia. Obrigado.